Só que agora a gente fala sobre obras da Sanessu, viu gente? Porque a Sanessu vai iniciar as obras de padronização da rede lá no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. Serão substituídos mais de 2.500 metros de rede padronizada e 258 ligações domiciliares de água. A partir do dia 14 de fevereiro, a Vila Jupiá de Três Lagoas vai passar por obras de melhorias do sistema de abastecimento de água Em janeiro, a Sanessu autorizou uma ordem de serviço para execução de 554 mil reais em obras de substituição de rede de água e padronização de ramais de ligação domiciliares neste bairro, como explica o diretor regional da Sanessu em Três Lagoas, Adilson Bahia. O Jupiá vai passar por obras do sistema de abastecimento de água, então nós vamos padronizar toda a rede do bairro que são 2.500 metros de rede que vai ser executada, redes novas, vão ser padronizadas 258 ligações de água padronizada já com a caixinha lá para o cliente, padrão hoje Sanessu, então vai ser todo o sistema lá vai ser reestruturado rede, ligações e uma obra estimada em 555 mil para a gente padronizar todo o sistema lá do bairro Jupiá. O gerente explica a importância dessa padronização. O objetivo maior da Sanessu, que está padronizando todo o sistema lá, é em relação a gente colocar redes novas, em relação a diminuir a nossa perda dentro do município de Tralagoas. Lá como é um bairro, além de ser antigo, e como lá em relação ao terreno a pressão lá é muito alta, então nós vamos fazer, vamos criar um DMC, que é um distrito de controle. Então nós vamos fazer toda a padronização e depois a gente vamos trabalhar em relação a diminuir a perda dentro desse bairro que a gente vai criar o distrito Jupiá. O que muda com isso na prática? Na prática é a gente ter eficiência na qualidade da gente abastecer de forma eficiente e qualidade os clientes lá na ponta. Principalmente, pensando principalmente em relação a nossa diminuição de perdas do sistema. Por isso que está sendo padronizado lá todo o bairro, nesse momento que a obra está prevista para começar a partir do dia 14. O gerente da Sane Sul alerta os moradores de Jupiá e os visitantes também que vêm ao bairro, principalmente aos finais de semana, que haverá um certo transtorno no local devido à necessidade de corte no pavimento para ligação das redes que vão substituir as atuais. Infelizmente, transtorno pode ocorrer, porque todo o bairro lá é pavimentado, né? A gente vai precisar escavar para executar as redes, usar mais. Mas por isso que a gente já está comunicando toda a comunidade com antecedência. Porém, estamos alinhados aí com o secretário de infraestrutura, Adriano, para a gente fazer da melhor forma possível, planejado, né? Junto com a secretaria, lá que tem o pessoal do trânsito. A Sane Sul fazer de forma que a obra seja executada dentro dos padrões, né? Vai abrindo as ruas e, consequentemente, já vai fazendo a reposição de imediato, para que a gente possa minimizar o transtorno lá no bairro. Porém, a gente sabe que está num período de chuva, né? Tem muitas usinas aqui de asfalto que tem semana que não está fazendo, rodando, não está fornecendo material, né? Que é o CBUQ. Mas vamos fazer de tudo para que não ocorra transtorno lá dentro do bairro. Por isso que a gente está fazendo essa informação com antecedência.